Olá pessoal, nós estamos aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima, é uma das principais avenidas de autos na BR-343, que corta a cidade ao meio e transitando pelo centro da cidade de autos Piauí, nessa terça-feira de carnaval, pouco movimento na rua Aí pra você ver como é que está o centro de autos hoje, a Avenida Francisco Raulino nesta data Está bem pouco movimentado Em dias normais, nós estamos sob a questão da pandemia, em dias normais isso aqui estaria bem movimentado Hoje estaria se preparando o Bloco das Virgens, que é tradicional aqui desde os anos 60 E hoje eu quero mostrar pra vocês, novamente aqui, a gente conversar sobre casas que contam histórias aqui no município de autos Você está vendo aqui o centro da cidade, nós estamos passando pelo Calçadão, mercado público antigo, hoje Centro Cultural Zé da Prata Calçadão da Praça Conegonório, onde se coloca no período dos festejos de março Festejos do nosso padroeiro religioso, nosso padroeiro católico, que começa no dia 9 de março e vai até o dia 19 E já estão montando aqui o parque, né? Não sei como é que vai ser com essa questão da pandemia, mas o governador já está falando em relaxar essa questão da pandemia Mas está aí, estão construindo também a barraca da Igreja Católica Que é muito tradicional também, muito frequentada no período do festejo Exatamente aqui no Calçadão da Praça Conegonório Fica praticamente ao lado da Igreja Matriz, que você está vendo ali Essa construção logo depois aí é a Igreja Matriz de São José Então aqui o Calçadão, tem uma visão geral do Calçadão com a barraca da Igreja Ao fundo o parque sendo construído com sua roda gigante, seus brinquedos É uma coisa bem tradicional aqui na cidade nessa época do ano A única coisa que eu estou estranhando é exatamente por conta da pandemia Não sei como é que vai ser essa questão, mas está aí E aí a roda gigante Caminhão, outros brinquedos do parque Aí está E a Igreja, né? Igreja Matriz de São José Essa igreja teve sua pedra fundamental lançada no distante ano de 1906, pessoal Ao lado da Biblioteca Pública João Baixo Essa biblioteca foi construída nos anos 80 Em 1983, 1984 Não é um prédio muito antigo Aqui a Praça Conegonório Principal praça aqui da nossa cidade Está bem ajeitada agora, né? Bem arrumada E aqui nós estamos seguindo pela rua São José Avenida João de Paiva logo depois do sinal O que eu quero mostrar pra você é ali, ó Onde tem aquela drogaria Aquele casarão da esquina Na verdade, essa drogaria era um casarão Antigo casarão do coronel Lourenço Saraiva Barbosa Que foi prefeito do município de Autos por 20 anos E foi nesse exato local onde eu me criei Porque funcionou nesse local A pensão de minha mãe, Dona Anaide Também funcionou 20 anos De 1961 até O ano de 1979 18 anos, na verdade Então, olha só Esse prédio, ele O prédio original Vou mostrar as fotos pra vocês aqui Ele foi construído em 1926 Já quando o senhor Lourenço, né? Foi eleito prefeito pela primeira vez Todas essas casas comerciais Até onde tem Novamente aquele Supermercado ali A entrada Era o prédio, né? O prédio Do casarão Chamava o Edifício Lourenço Barbosa Tinha um nome grande aqui Edifício Lourenço Barbosa Aí funcionou A pensão Nossa Senhora de Fátima Vou mostrar a parte frontal Pra vocês já já Chamou a pensão Nossa Senhora de Fátima E funcionou Tá lá O posto de combustíveis Ali na frente Todos esses estabelecimentos São O único Que é remanescente Daquele tempo de infância Era o posto de combustíveis O restante Tudo foi construído agora Bom, mas funcionou Pensão Nossa Senhora de Fátima O comércio do Manel Moraes Com a Tunica Depois o comércio do Gildo Que era barco O Gildo E finalmente Agora tá aí Foi adquirido pelo comerciante O José Maria Cardoso E funciona hoje aí Essa drogalia aí Que é pertencente a ele Bom, vamos seguir aqui Pela João de Paiva Quero mostrar pra você Aqui uma outra casa Que eu acho que marca A história do nosso município Tá? É uma casa interessante Ali na esquina Você vai ver Passando aqui pela casa Do ex-prefeito José Gil Barbosa É essa aqui Quero mostrar essa casa Essa casa aqui Ela pertenceu Ao empresário Cícero Santos Que era proprietário Da empresa C. Santos É, veja bem Uma casa É uma casa que tem Uma estrutura de arte De cor Mas ela não é Uma casa muito antiga Acredito que ela tenha sido Construída nos anos 50 Do século XX Cícero Santos Foi um dos homens Mais ricos Um grande empreendedor Aqui do município de Altos Veja aí A consistência das portas É um casarão Na verdade É um casarão Na verdade Do seu Cícero Santos E hoje pertence Aos herdeiros Que no caso É o Ronald Santos Filho E o Cícero Na verdade Não é Ronald Santos Filho É Ronald Santos E o Cícero Santos Que é o Cícero Santos Filho Que leva o nome do pai São os herdeiros A empresa C. Santos Funcionava ali na frente Depois Você está vendo ali Antolisa Jardins e Floricultura Logo depois Tem uma Tem um portão largo De garagem Era ali Que funcionava A empresa Cícero Santos Pertencente ao empresário Eu vou mostrar para você agora Na passagem Um retorno aqui Que eu vou fazer Veja aí Era exatamente Nesse local Funcionava A empresa Cícero Santos Desde 1951 Quando seu Cícero Adquiriu Seu primeiro ônibus Era um ônibus horário Interessante Observar esse detalhe Levava Trabalhadores E estudantes Para Teresina Em horários diversos Concorrendo com Grandes empresas De outras cidades Do Piauí Passando aqui Só para mostrar A parte frontal Do casarão Era mais interessante Se a gente ver A partir do posto de combustíveis Tá? Eu vou lá Na verdade Eu vou fazer a volta Melhor Pronto pessoal Fiz a volta Estou aqui mostrando Para você A drogaria Cardoso Ali funcionou A pensão Nossa Senhora de Fátima E lá na esquina O barco Gildo Aqui na frente Eu estou na frente Da casa Do seu Bernardino Luiz Teixeira Bernardino Luiz Teixeira Dona Totonha Melo Teixeira Que foram comerciantes Prósperos Nos anos 50 Até Meados dos anos 80 Proprietário Exatamente Desse posto de combustíveis Na época Onde eu estou aqui Já até contei Uma parte da história deles O imóvel Foi adquirido Também pelo empresário José Maria Cardoso E como se vê Está sendo demolido O ideal Era que se preservasse A fachada Uma vez que Essa questão da fachada Existe toda Uma história De arquitetura Existe toda Uma história De cultura Arquitetônica De identidade cultural Mas infelizmente É algo que por aqui Não se preserva Por aqui Não se valoriza Essa questão aí Que a gente está falando Eu quando fui vereador Aqui no município Eu apresentei O projeto de lei Como indicação O projeto de lei Para exatamente Se criar uma repartição Para se criar Um organismo Que cuidasse Dessa parte De preservar De fiscalizar De garantir Que fossem Mantidos Os padrões Arquitetônicos Originais Das nossas construções Históricas Infelizmente Na época Isso não foi levado Em consideração Lamentável Bom Vamos seguindo aqui Pela avenida Francisco Raulino Que é É a principal avenida A gente estava Na Nossa Senhora de Fátima Que são interligadas Elas são Parte da Rodovia BR 343 Corta a cidade Ao meio Conforme eu já Havia informado Eu quero Encostar ali Para mim te mostrar Também uma outra Estrutura Que já não é mais Uma casa Já não existe Mais nada lá Já foi Mas eu quero Mostrar para você Porque ali tem Uma história Muito interessante Logo ali Começa exatamente Aqui Nesse trecho Que você está Vendo aí Tem um muro Está bem desgastado O muro Vai até Onde tem Aquela autoescola Que ali foi O prédio Do antigo Centro Operário Centro Operário Alto Esse Que era um local Onde se realizavam Festividades Para trabalhadores Aqui do município De Alço Esse terreno Que só é o muro Agora Tinha uma casa Nessa casa Morou por último O prefeito César Augusto Leal Pinheiro E esse cara Foi assassinado Dentro desse imóvel Esse crime bárbaro Aconteceu no dia 11 de abril De 1996 César Já estava Quase encerrando Seu mandato Era prefeito Pela primeira vez Tinha sido vereador Trabalhou bastante Na questão Da emancipação Do município De Pau d'Arco Porque ele preferia Renunciar Aliás Ele pretendia Renunciar Na prefeitura De Alts Para ser candidato Lá em Pau d'Arco Mas ele tinha Ele tinha feito Um governo Desastroso Aqui no município E se desentendeu Com o vice-prefeito De acordo Com a denúncia Do Ministério Público Do Estado O vice-prefeito Contratou elementos Intermediados Por um marchante Aqui Seus filhos Contratou os elementos Gordinho Pois utilizou O nome do pai Em campanhas eleitorais Foi um negócio Assim No meu ponto de vista Assintoso Mas enfim Cada um Cumpre o destino Que lhe cabe O César foi morto Dessa maneira Trágica E lamentavelmente Até hoje Não houve punição Nós já estamos Em 2022 Não prescreveu O crime Porque Não é A partir da data Em que se Se comete O assassinato 20 anos depois A partir Da última Movimentação Processual Houve um julgamento No ano de 2016 O Tribunal De Justiça Considerou O Tribunal do Júri Fez E teria inocentado O principal acusado De autoria intelectual Mas o Tribunal de Justiça Considerou Que esse julgamento Foi falho Portanto Anulou E determinou A realização De um novo Tribunal do Júri Ninguém sabe Quando é que vai ser O que se sabe É que nesse prédio Ocorreu esse crime Bárbaro No ano de 1996 Que tirou a vida Do então prefeito César Leal Agora aqui também Era um local De eventos Isso muito antes No tempo Em que a cidade No começo Da história de autos Tipo Até os anos 40 Você tinha Esse espaço aqui Que era o Clube Recreativo Altoense E lá Onde é o Banco Do Brasil Você tinha O Clube Ideal Eram dois clubes Clube Recreativo Altoense Para membros Da família Barbosa E o Clube Ideal Para membros Da família Raulino Então se você Era membro Da família Raulino Ou seja Membro familiar E seguidor político Você não andava Nesse clube aqui Se você era Seguidor político E familiar Do grupo Barbosa Você não andava Lá no Clube Ideal Então tinha toda Essa divisão aí Que era uma divisão Que era uma divisão social E política E só depois Nos anos 52 Quando foi Fundado lá O Centro Operário Que está lá na esquina Você está vendo ali Onde tem a autoescola É que as pessoas Começaram a convergir Para um espaço único De toda a sociedade Que todo mundo ia Para as festas No mesmo local Muito antes Os eventos Se realizavam Na prefeitura municipal Mas isso aí Já é outra história Então é isso pessoal Hoje Casas que contam Histórias em autos Parte 3 A gente falando aqui Sobre esses episódios Inclusive essa Situação lamentável Da morte Do então prefeito César Augusto Leal Pinheiro Se você gostou Do nosso vídeo Deixa aí o seu gostei Se inscreve no canal E ative as notificações Do sino Vamos adiante Tony Rodrigues Além da notícia